Hoje rapaziada eu vou ensinar pra vocês como limpar o TBI do seu carro em casa Hoje esse vídeo vai ser caseiro, então fique no vídeo rapaziada Vocês que tá com defeito aí na parte de aceleração do seu carro Às vezes tá com defeito, às vezes ele tá acelerando em vez de descer a hora que você para de acelerar Ou tá dando algum delay, algum defeito ali na parte da aceleração Pode ser sujeira no TBI Então hoje eu vou mostrar pra vocês como limpar em casa, então fica nesse vídeo rapaziada Salve rapaziada da Firmeza Total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez aí cara, eu tô trazendo um vídeo pra vocês aí Um vídeo muito mega importante pra você que tá com algum defeito na parte de aceleração do seu carro aí Pode ser sujeira no TBI O que é esse TBI rapaziada? Ele faz parte ali da injeção, da aceleração do carro né Tipo tem uma borboleta em cima que ela abre e fecha E ali pode tá cheio de sujeira rapaziada E ali pode ocasionar muita coisa Parte de aceleração com delay Pode ter alguma falha de aceleração Às vezes não corresponde direito o seu pé Às vezes tá com algum defeito rapaziada Hoje eu vou mostrar pra vocês Então rapaziada, qual que vai ser né Você logo abrindo o capô do seu carro Você vai encontrar esse motor aqui Às vezes você vai tá com essa tampa fechada Não sei que carro que é o seu, mas o meu é o Polo Então ele vai tá com essa tampa fechada A gente vai ter que retirar isso daqui Pra tá acessando o TBI do carro E a gente vai tá limpando com esse carro 80 É o melhor produto pra tá limpando essa parte rapaziada É o melhor produto Ele fala aqui ó Limpe, descarboniza, carburadores e bicos e injetores Então ele já é feito pra isso mano Então não tem outro rapaziada Carro 80 Então bora desmontar aqui Você vem desmontando rapaziada Ele dá um pouquinho de dificuldade mas sai Aí rapaziada arranquei né Isso daqui é a peça sona que fica protegendo o motor Protege essa parte aqui do motor aqui ó Como vocês podem ver E então vamos colocar a tampa aqui né Eu vou mostrar pra vocês o que é o TBI Esse daqui é o motor do Polo né Então TBI ele fica aqui rapaziada Esse daqui é o TBI do seu carro E às vezes aqui dentro aqui ó Acumula muita sujeira Vou mostrar pra vocês aqui ó Às vezes aqui dentro aqui acumula muita sujeira Fica encardido tudo Eu já passei o carro 80 Esse daqui rapaziada O meu tava imundo Tava lotado de coisas aqui ó Lotado Tava muito preto E aí eu passei o carro 80 Ele chega cromô lá dentro Como vocês podem ver E às vezes a sujeira pode tá tanta ali Que ela encarde tudo as laterais aqui rapaziada E essa borboletinha aqui Ela não fecha corretamente Como tem que fechar Porque ela tem que fechar tudo cara Não pode passar nenhum tipo de ar Então Às vezes tá com muita sujeira ali A hora que você abrir Você já vai se identificar Você que tá com algum tipo de defeito Aí na parte de aceleração Né Você vai abrir E já vai identificar na hora ali Que o TBI tá com muita sujeira Então o que que vocês fazem Pega o seu carro 80 né Nas mãos Né Esse carro 80 aqui você acha Em todas as lojas automotivas né Que vende produto para carro E às vezes você acha em mercado também cara Porque esse daqui Tem em vários Muitos lugares Então vale muito a pena E só limpe com esse rapaziada É o carro 80 Que é o melhor Então Bora fazer ali um esguichamento Só pra vocês verem Como que funciona E rapaziada Uma dica pra vocês Que vai fazer essa limpeza de TBI Você nunca aperta aqui dentro ó Você nunca vem aqui E aperta com o dedo Porque esse daqui Se você apertar com o dedo E essa borboleta ela subir Ou desregular ali Vai desregular totalmente Sua parte de injeção aqui do TBI Então não faça isso rapaziada Qual que é o correto É você colocar alguém lá dentro Pra acelerar Ligar o carro Deixar o carro ligado E pode ficar tranquilo Que não pega fogo Não dá explosão Não faz nada rapaziada Apenas mande alguém ficar lá dentro Liga o carro Fica com o carro ligado né E aí você prepara o carro 80 Certinho Com o biquinho já E vocês tem que colocar o biquinho ali Pra esguichar bem E aí você manda a pessoa acelerar E você vai esguichando dentro Você não aperta rapaziada Não aperta com o dedo Essa borboleta Não rela o dedo aqui Apenas esguiche Apenas esguiche Manda a pessoa acelerar E você vai esguichando Vai esguichando Abrindo e fechando Parando de acelerar e fechando E vai limpando Vai limpando Não tem problema nenhum De cair sujeira lá dentro Não tem problema nenhum De cair o carro 80 E nenhum tipo de explosão Então vocês podem ficar Tranquilo que estão a isso Então Voltando Coloca alguém lá dentro Com o carro ligado Né Não aperte ali Não aperte ali Porque se você apertar Você vai desregular Totalmente a parte de injeção E de TBI Rapaziada Não faça isso Não aperte ali dentro Apenas compra o carro 80 E esguiche só Manda alguém acelerar Alguém vai acelerando Essa borboleta vai se movimentando E você vai conseguindo limpar Toda a borda E toda a parte aqui do TBI Então Façam isso rapaziada É caro 80 Eu vou dar uma esguichada ali Só para vocês verem Como que funciona Como que vocês vão fazer Não tem aproximadamente Ninguém aqui para me ajudar Para ir acelerando Para me esguichar Mas eu fiz isso Meu pai foi lá dentro acelerando E eu fui esguichando Nas laterais Em tudo E resolveu muito Então eu vou fazer um teste aqui Só para vocês verem Como que faz Você vai dar a partida No carro Normalmente Deu a partida Normalmente Vamos lá para frente Você vai abrir aqui O carro 80 Opa Isso aqui não pode perder E você vai colocar Essa pontinha aqui dentro Colocou fixamente Dá uma chacoalhadinha O ideal É alguém lá dentro Acelerando Mas não vai ter ninguém Para mim Eu vou mostrar para vocês O que vocês fazem Lá dentro vai ficar Alguém acelerando Você fala Vai acelera E você vai esguichando Esguichando Para de acelerar E vai fechando E abrindo Isso aqui vai ajudar muito Mano Ela é até croma Aqui dentro Rapaziada Vamos mostrar para vocês Você vai esguichando Assim O carro vai querer morrer E outra coisa Rapaziada A hora que alguém estiver Acelerando lá dentro A hora que você esguichar O carro vai querer morrer Não se preocupe Que é normal Só não deixa o carro morrer E continua acelerando Continua acelerando O carro ele vai dar uma Vai querer afogar Mas não tem nada a ver Não tem problema nenhum Que acontece mesmo A hora que você esguicha Aqui E aí você vai dando Aí o acionamento Olha lá Ele vai querer morrer Não esquenta não Não esquenta Só Esguichar O certo é alguém lá dentro Acelerando Para a borboleta abrir E fechar Mas como não tem Fazer sozinho aqui Então fechou rapaziada Só esguichar Sem medo Mostrei para vocês Alguém acelerando lá Fica bem melhor Para estar fazendo isso E pode fazer sem medo E vai dar tudo certo Então é isso rapaziada Mais um videão aí Espero ter ajudado vocês Se você fica com probleminha Na parte de TBI Do seu carro Não se preocupe não Que é normal Só está fazendo a limpeza aí Que fica filé Então é isso rapaziada Então não aperte ali dentro Coloca alguém para ir acelerando lá dentro O carro vai querer morrer Mas ele não morre Só esguichar Sem medo Não dá explosão Não dá nada Fiz o teste para vocês verem Então é isso rapaziada Seu carro vai melhorar muito Com essas dicas Então deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Para um 19 mil inscritos Compartilhe para os seus amigos Que estavam com algum defeito aí no TBI Ou que tenham alguma dúvida nessa parte Rapaziada Pode ajudar muita gente Então é isso aí Tamo junto é nóis E rumo a 19 mil Fui mesmo Tchau Tchau